Dá uma olhada nessa questão. A soma de quatro números inteiros consecutivos é igual a 2. Qual é o menor número? E aí, você consegue resolver? Já descobriu quais são os quatro números consecutivos que vai ser 2? Se você não sabe e tem dificuldade, vem aqui, que eu sou professora Michela Amorim e a gente vai resolver essa questão agora. Vamos lá. Eu tenho que a soma de quatro números, tá? Então, a gente vai somar aqui, ó, um número, dois, três, quatro números e a soma desses quatro números consecutivos, ou seja, não pode ser qualquer número. Esses números, eles devem ser consecutivos. Michela, eu já ouvi essa palavra, mas não sei o que significa. Números consecutivos são aqueles números que vêm seguidos, tá? Tipo, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, tá? Então, esses números seguidos são os números consecutivos. E aí, eu sei que a soma de quatro números é igual a 2. Mas, Michela, mas como assim? Quais serão esses números? Eu não tenho a menor ideia. Então, calma aí, que eu vou explicar agora como a gente faz. Bom, o primeiro número, eu não tenho nem ideia qual seja, como eu não sei o valor desse número, como eu tenho um número que é desconhecido, eu uso uma letra. Então, eu vou usar o X. Então, o primeiro número é X. Mas, qual vai ser o outro, Michela? Vai ser Y? Se for 5, vai ser Y, Z e o outro número, mas eu não consigo resolver com letras diferentes. Por isso que a gente tem que saber muito bem o que são números consecutivos. Lembra que eu falei que pode ser o 5? Deixa eu colocar aqui para a gente explicar. Pode ser o 5, 6, 7 e 8. O que acontece com esses números aqui? Se você olhar como eles são seguidos, é sempre o número que está aqui mais 1. Então, é o 5 mais 1, eu tenho o próximo número. E aí, para ir para o próximo, é só somar 1. Então, sempre de um para o outro, a gente vai somando 1, tá? Ou do primeiro lá para o terceiro, ó, eu somo 2. Se eu for lá para o próximo, eu somo 3 e assim sucessivamente, tá? Então, aqui, quando eu uso o X para o primeiro número que eu não conheço, o segundo número vai ser ele mais 1. Então, vai ser o X mais 1. O próximo, tá? Lembra que eu falei, ó, como aqui, ó, se aqui fosse 5? Aqui seria 5 mais 1. O próximo, que seria o 7, ia ser o 5 mais 2. O outro, 5 mais 3. Então, X mais 2 e X mais 3. Então, sempre que a gente vai falando de números consecutivos, é assim que a gente escreve. O primeiro é X, depois X mais 1, X mais 2, X mais 3, X mais 4, X mais 5 e por aí vai. Depende da quantidade de números que ele está falando no exercício. Aqui, eu tenho uma equação. Como que a gente resolve a equação? Vamos separar tudo que é letra de números. Então, eu tenho esse X, esse X, esse e esse. Então, eu tenho X mais X mais X mais X é igual a 2. E agora, tudo que é número aqui, ó, eu vou passar para lá. Esse eu vou passar para lá, esse eu vou passar para lá e esse eu vou passar para lá. Só que quando eu mudo de lado, eu mudo o sinal. Se é mais 1, vem menos 1. Se é mais 2, vem menos 2. Empolguei aqui, gente, é um menos. Se é mais 3, vai para lá, menos 3. Agora, vamos lá? X mais X mais X mais X, eu tenho 4X. Aqui, 2 menos 2, eu posso até cancelar, ó, porque é zero. Ficou menos 1 menos 3 é igual a menos 4. Então, meu X é igual a menos 4 dividido por 4. Então, meu X é igual a menos 1, Michela. Ó, ele disse que são números inteiros. O que são números inteiros? Números positivos e negativos. Tá aqui. O que significa, então, esse menos 1? Que esse menos 1 é o primeiro número. Então, ó, o primeiro número vai ser menos 1. Qual é o número que vem depois do menos 1? O zero. O próximo número é o 1. E, por fim, o 2. Tá aqui os quatro números. Menos 1, 0, 1 e 2. Michela, mas será que está certo? Vamos lá. Se eu somar esses quatro números, menos 1 mais 1 é 0, 0 mais 0 é 0, 0 mais 2. Tá aqui, 2. Só que ele quer saber qual é o menor. O menor vai ser o primeiro número, que é o meu próprio X. Então, o menor número vai ser o menos 1. E agora, eu quero saber quem acertou essa questão. Quem conseguiu encontrar aí os quatro números consecutivos que a soma resulta em 2? Quem descobriu qual é o menor número? Coloca aí pra mim que eu quero saber aí se você descobriu ou não. E já te espero aqui na próxima aula. E pra não perder o próximo vídeo, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Te espero aqui. Um super beijo. E tchau! Tchau!